Quer Ser Minha Namorada Quer Ser Minha Namorada De Rolé pela Cidade Ou Num Beijo de Pipoca Vendo Até Sessão da Tarde Eu Tenho Sonhos e Em Todos Os Meus Planos Tem Você e Eu Algo Mudou Em Mim Depois Daquele Beijo Que Me Deu Me Sinto Adolescente Quando Você Chega Mais Perto De Mim Nunca Me Senti Assim E Vou Até O Fim Põe A Sua Mão Na Minha Acho Que Essa Vez É Pra Valer Já Pensou No Dia De Chuvinha Nós Dois Dormindo De Conchinha Só Falta Você Me Responder Põe A Sua Mão Na Minha Acho Que Essa Vez É Pra Valer Já Pensou No Dia De Chuvinha Nós Dois Dormindo De Conchinha Só Falta Você Me Responder Quer Ser Minha Namorada Quer Ser Minha Namorada De Rolé pela Cidade Ou Num Beijo de Pipoca Vendo Até Sessão da Tarde Eu Tenho Sonhos e Em Todos Os Meus Planos Tem Você e Eu Algo Mudou Algo Mudou Em Mim Depois Daquele Beijo Que Me Deu Me Sinto Adolescente Quando Você Chega Mais Perto De Mim Nunca Me Sentia Assim E Vou Até O Fim Foi A Sua Mão Na Minha Acho Que Essa Vez É Pra Valer Já Pensou No Dia De Chuvinha Nós Dois Dormindo De Conchinha Só Falta Você Me Responder Foi A Sua Mão Na Minha Acho Que Essa Vez É Pra Valer Já Pensou No Dia De Chuvinha Nós Dois Dormindo De Conchinha Só Falta Você Me Responder Quer Ser Minha Namorada Desculpa Ele Te Atrapalhou? Não, Que Isso Eu percebi Que Você Tava Cansado É Cara Porque Eu Sou Músico E Músico Vive Dormindo Nos Cantos Você É Músico? Sou Sim O Que Você Toca? Eu Toco Samba Eu Amo Samba Jura? Com Sua Música A Minha Música É Aquela Que É Mais Ou Menos Assim Não Sei Se Você Conhece Quer Ser Minha Namorada Dividir Um Sonho Novo De Aliança E De Mãos Dadas Vou Te Perguntar De Novo De Se Encontro De Novo De Novo той Obrigado.